E aí galera, beleza? Eu sou o Flávio Angel e seja muito bem-vindo ao meu canal Já estamos aqui galera, já saímos de verdade né? Já estamos no carro aqui já viajando pra nossa casa dessa vez Então acompanha o vídeo aí, espero que vocês gostem Aonde nós viemos fazer um passeio de dois dias Aqui em Canindé de São Francisco Foi muito bom, foi muito maravilhoso Mas temos que partir né? Vamos lá, acompanha a nossa viagem aí E vai dar tudo certo em nome de Jesus Subi a Serra de Xingu Já era pra nós ter vindo mais cedo, mas não tem ninguém na recepção Nós deixamos a chave Estamos saindo Seis e quarenta Seis e quarenta Mais ou menos Nove e meia Dez horas nós estamos lá em casa E aí E aí E aí E aí Nem esperemos pra tomar café, não é pra nós tomar café aí, mas resolvemos seguir viagem, tomar café no Rubinho, já estamos com saudade de casa. Pesada a subidinha. Pra quem não sabe, né galera, nós estávamos ali na pousada Carsoar, restaurante e pousada ali na beira do Rio São Francisco, em Canidé. Eu acho que hoje nós vamos por outra rota, é mais perto do que por onde nós viemos, mas, no comparação, a estrada é mais ruim, né? Vamos ver ainda, vamos decidir se vamos ou não. E aqui nós já estamos em Canidé. E aí 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 Muito bem Muito bem a enroladinha e a mulher e a minha cunhada aí comendo pastel né Priscila musca tem nessa época tem muita musca né Priscila ei pô é comer pastel também hein molezinha que ela dá tomando café galera agora pé na estrada de novo daqui a pouco nós estamos na metade do caminho acho que eu vou por aqui para a estrada que é mais perto né mais perto do 20km daqui por onde nós viemos a estrada é mais ruim mas eu vou devagarzinho dá tudo certo em nome de Jesus ainda estamos aqui no município de Poço Redondo vamos entrar agora à direita sentindo uma cidade chamada Pedro Alexandre e aí 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 Ainda não é Sergipe ainda, município de Poço Redondo. Devagar nós chegamos lá. Tem que ir devagar porque você descobre ir num buraco grande aí e bater, devagar essa roda do carro. É melhor ir com cuidado pra não tomar prejuízo. Peguei um pedaço de estrada de chão e aqui estamos chegando em Pedro Alexandre, Bahia já. Pegar a esquerda ali, seguir nossa direção, não passar por dentro da cidade não. E aí vamos nós. Na pista é mais gostoso de andar. Calma. Ela chega lá também. Aqui é mais ou menos meia hora, quarenta minutos, estamos em casa. Perto, perto. Será que aqui é uma escola que eu tô vendo um zono parado aí? Ou não? Estamos agora, galera, chegando na nossa cidade. Coronel Gonçalves, menos de duas horas de viagem de lá pra cá. Já comparado com tudo, né? Desde quando a gente saiu de lá pra cá. Cerca de duas horas. Não dá duas horas completas, não. E cá já estamos, graças a Deus. Por onde nós viemos só dá cento... Cento e vinte quilômetros. Perto. Viemos só na manhã do gato. Pegar a minha cunhada aqui na rua e voltar pra casa. Descansar o resto do dia. E amanhã tem luta. Com fé em Deus. E aqui estamos, galera. Graças a Deus. Na minha humilde residência. Agora é só descansar. E se preparar pra amanhã. Mais um dia de luta. Com fé em Deus. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que me assistiu. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo, viu? Chama. Vapo. É nóis. Olha isso. E aí...